Foi confirmado pela Secretaria de Estado de Minas Gerais o segundo caso de monkeypox mais conhecido como a varíola dos macacos. Isso então, Flotone. Fantone Peço está de volta aqui para contar isso para a gente, por favor, Fantone. Coloca a reportagem com o Fantone aí, por favor. A Secretaria do Estado da Saúde confirmou a segunda notificação de monkeypox ou varíola do macaco para o Teoflotone. Eu vou conversar com o Secretário Municipal de Saúde. Doutor Dilane, o que muda agora? Como é que está a situação desse paciente? Olá, Fantone. Todos vocês, um grande abraço. Doutor Dilane, o secretário dessa tão amada cidade chamada Teoflotone. Realmente, nós fomos notificados agora no sábado, dia 27, sábado último, o segundo caso de confirmação de cidadão de Teoflotone em decorrência da varíola dos macacos, o monkeypox. Esse segundo caso realmente é aqui de cidadão e está aqui em Teoflotone. O primeiro é cidadão de Teoflotone, mas não estava na nossa cidade. Foi acompanhado em outro município. Esse cidadão que está aqui, ele continua sendo monitorado pela nossa Secretaria Municipal de Saúde, pela nossa gestão da saúde como um todo da cidade. Ele se encontra muito bem. Não houve necessidade de internação. Então, todas as medidas para enfrentamento desse vírus que está aí, a Secretaria Municipal de Saúde já tem todo um protocolo para estar acompanhando. As pessoas querem saber quem é, onde é que ele está, qual o risco que se oferece à integridade também ao ritmo do tratamento, secretário? Olha, Fator, muito bem colocada essa pergunta sua. Acho que o que menos importa para nós, para vocês, a população como um todo, é quem é, onde está e tal. Por quê? Para não criar um estigma, né? Assim como foi terminado logo no início, as pessoas que estavam com Covid, aqueles primeiros casos, todo mundo queria saber, queria filmar, queria ir na casa da pessoa para saber. Então, o importante é o seguinte, assim como a Intelflotone não faleceu ninguém em decorrência de falta de acolhimento e falta de atendimento e de leitos para o Covid, eu afirmo também que a Intelflotone, caso venha algum paciente, algum cidadão nosso, que haja necessidade de internação, nenhum deles vão ficar a esmo em decorrência de falta de leito ou de acolhimento para o Mountain Box. Se precisar internar, como eu te falei, nós temos todos um protocolo, o Hospital Raimundo Goubeira já está equipado para atender esse paciente, caso haja necessidade de internação. Esse cidadão que encontra a Intelflotone já está na fase final de observação e não houve necessidade de internação, nem como também não houve necessidade de medicação específica para a varíola dos macacos. Secretário, nós estamos na iminência de um grande evento, que é o mês de setembro, esses shows, o 7 de setembro, como é que vai ficar o protocolo? Olha, o protocolo, quer dizer, nós seguimos todo um protocolo que é emanado pelo Ministério da Saúde. Nós sabemos, nós estamos em alerta, em virtude desse novo vírus que apareceu aqui no Brasil e no mundo e também em Intelflotone. Então, todas as medidas necessárias que vem do Ministério da Saúde, nós estamos sendo implantadas. Há já visto, nós temos um protocolo específico para enfrentamento desse novo vírus aqui em Intelflotone. É claro que a gente sabe a importância, nós ficamos muito tempo fechados por causa do Covid, e todo mundo está realmente a fim de sair, de encontrar as pessoas. Mas que os cuidados continuem, usando máscara, álcool gel, o distanciamento sempre que necessário e que possível também. O importante é para a população acreditar na equipe multidisciplinar que está atendendo esses pacientes. Isso é muito importante. Assim como toda a população confiou aqui na nossa Secretaria Municipal de Saúde, confiou no meu trabalho como médico, como pneumologista, como o gestor da saúde da Intelflotone, eu gostaria que vocês confiassem também no nosso trabalho. Nós trabalhamos sério, é um governo que trabalha para cuidar da população. E, como eu já disse para vocês, nós temos todo um protocolo, todo um trabalho para o cuidado dessa pessoa, caso venha a ser contaminado pelo monkeypox. Agradecemos, então, ao Secretário Municipal de Saúde. Fantônio Pesso, para o Balanço Geral. Obrigado, Fantônio Pesso.